São Tomé Apóstolo Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez além e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Disse-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse, você acreditou porque me viu? Felizes os que não viram e acreditaram. Geralmente, quando se fala de São Tomé, começa-se de trás para frente, depois da ressurreição, por não estar presente na aparição de Jesus aos apóstolos. Não acreditou no que lhe disseram. Porém, ninguém tem o direito de pensar que Tomé era uma pessoa tépida ou, pior ainda, um pecador. Era apenas um homem cuja fé profunda ainda devia ser posta à dura prova da vida. Que ele não escondia. Ali, Tomé demonstrou não ter medo de nada, a ponto de dizer, Vamos morrer com ele. Durante a última ceia também, quando Cristo disse que ia preparar um lugar para todos na casa do Pai, Tomé ficou desorientado. Por isso, perguntou ao Senhor para onde ia. E qual seria o caminho para chegar lá? Então Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda a comunidade dos apóstolos estava abalada pela morte de Jesus e pelas violências que padeceu. Porém, ao ressuscitar, Jesus apareceu imediatamente aos seus discípulos para tranquilizá-los. Tomé não estava lá naquele momento e por isso não acreditou no que diziam. Talvez por causa da sua teimosia inata ou por sentir de estar ausente, quis tocar as feridas dos cravos e nas mãos e também no peito de Jesus. Afinal, ele era um homem como todos. Por isso, Jesus o satisfez ao voltar oito dias depois. Assim Tomé acreditou, imediatamente a ponto de confessar, Meu Senhor e meu Deus, como ninguém jamais havia feito. Por fim, Jesus fez uma promessa, que servia para toda a humanidade até o fim dos tempos. Felizes dos que acreditarão sem ter visto. O Papa São Gregório Magno, meditando essa realidade de São Tomé, diz A incredulidade de Tomé não foi um acaso, mas prevista nos planos de Deus. O discípulo que, duvidando da ressurreição do mestre, Pôs as mãos em suas chagas e curou com isso a ferida da nossa incredulidade. Sabemos que Tomé não era muito instruído, Mas certamente compensava esta lacuna pelo imenso amor que sentia por Jesus. Segundo a tradição, o apóstolo recebeu a missão de evangelizar a Síria, E depois a cidade de Edessa, Da qual partiu para fundar a primeira comunidade cristã na Babilônia, Mesopotâmia, onde permaneceu sete anos. Dali embarcou para a Índia, Demosíris, onde já havia a comunidade judaica, Promissora, que se tornou cristã. Rapidamente atravessou todo o país até chegar à China, Sempre e somente por amor ao Evangelho. Ao voltar à Índia, foi martirizado, Transpassado por uma lança, Na atual Chennai, Em 3 de julho de 72. Ó santo apóstolo, predileto do Senhor, Com tua incredulidade curou a nossa, Com tua audácia tocaste do corpo glorioso do Senhor, Ensinai-nos a crer sem precedências, E a provar da ressurreição do Divino Mestre. Amém. São Tomé, rogai por nós.